Música Mas e aí, tá gostando da mansão? Tô, que horas são gente? Que horas são? Você dormiu? A gente não tem hora aqui Tens e vinte Tá gostando não? E seus pais, tá preocupado não? Ó, então? Falaram que mano, você vai dar trabalho aí mesmo, qual a ideia? Ah, mas eu tô sempre em contato com eles Ele é família e os amigos Colocaram o GPS pra você? Colocaram Então é isso, que horas são? Oi? Que horas são? Três e vinte Três e vinte, todo mundo com o card Partiu? Cardizão rolando de quebrado Quatro horas da manhã Tamanho foco Tá vendo a lua? Tá vendo a lua? Tá vendo a lua, maravilhosa né? Tá vendo a lua A brisa Só não é mais linda igual que seus olhos Olha Ah é? Deixa eu ver com o bota Foi bom Foi bom? Aí ó Então é isso, galera Que horas são? Três e quarenta Três e quarenta da madruga Cardizão Aqui ó Eu preciso levantar esse Fazer as costas Ó Aqui 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 ó Tá vendo a visão? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Levanta Levanta Vai ficar mais baixo? Mais um pouquinho mais Mais um pouquinho Não, abaixa mais um pouquinho Abaixa mais um pouquinho Peraí Vem cá Me acompanha Isso Agora o que eu vou fazer Depois eu limpo Ó Vai sozinha né? Ó Aí você vai ter que abaixar um pouquinho mais Entende? Peraí Vai de novo Tá baixo Caraca Tá toda uma Ela tá aqui sem rogir Levanta mais um pouquinho Vê Se eu alcancei Aí Será que eu alcance? Depois eu limpo o banco Ó Aí eu sento Olha a treina adiantinho Ó Ó o pé aqui Daí tem aí a parte assim né E assim Encaixa mais aqui ó no aparelho Com a mesma patrão Aí É Que aí tu trava a perna aí Daí eu levanto Normal Caraca Lá treina pai Lá treina pai Tá lá Tá aqui? Tem que ser? É O que que acontece com Você falou com o Papalo? Com quem? Ou não? Não Ele tá correndo de você? Tá Por que? Não sei Eu só sei que ele foi pro dentista Com você Aí Antes disso ele teve que tomar banho Aí ele tava correndo Mas aí todo mundo falou que Tinha alguma coisa estranha Que ele foi tomar banho Aí ele foi pro dentista No mesmo dia que eu vim Ela não tá moscando hein Cadê ela? Tá? Não tá moscando? Calma aí Agora vamos no Mas aí como a Gabi É nossa Nós vamos irritar ele Não vai não Gabi? Vamos dar um oizinho pra ele hoje Vamos falar Tá pesado não? Não Tá legal pra cá não Tá vendo mano? A mansão maromba vai muito Mas além de ter um shape Mano é vidas Tá ligado? É vidas É emoções É Aí ó A Gabi O Bernardo tá com a gente aí também E a mansão maromba tá finalizando Tá limpando aí pai? Tá limpando aí pai Aí sim hein Geral Geral Vai treinar com nós aí? Vamos puxar o treino hoje aí Vai puxar? Vou puxar Aí quero ver Quero ver Puxar o treino hoje aí Então tá bom Vamos ver Vamos ver isso aí Então é isso Vai Sobre aqui Aí Vai direitinho Mais peso pra mim? Vai 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 Tão descalas? Tão descalas minutos aí pai Sim Pera aqui um pouquinho mais pra cima Isso Quer dizer que o anão tá correndo da senhora? Tá A gente veio Eu ia pegar um treino né Toguru Pra ver os equipamentos assim Que a gente Que dá pra adaptar Que muitas pessoas às vezes não sabem Que Exemplo assim Vem cá Esse aqui Por exemplo Eu não alcanço Em sentar Né Eu fui tentar ontem e tudo Mas não dá pra sentar nesse equipamento aqui Aí o que que faz Às vezes Dá pra pegar uma areia Um alter Alguma coisa Fazer uma caneleira também Isso Que nem aqui ó Faz um favor Pra mim Adaptação Tem esse aqui né Da perna Que eu tava vendo ontem Acho que é esse aqui É Aí dá pra fazer Abaixa pra mim por favor Pode No chão Esse aqui Isso Por favor Coloca no pé normal Né Aí Tomei Acho que é que eu vou ter errado Assim Assim Que isso Tive o peso É muito Não aguento Coloquei no 15 Colocou aqui No pé normal Ali como não dá pra fazer Como é que você chama essa parte? Estensura Estensura Ali é Não Aí é posterior de perna Posterior? Aquela máquina ali Pega Isso Mas aí como a nossa perna é pequena Praticamente vai pegar tudo Aí Só pegar aqui Segurar Coluna reta E puxar Até lá reto E vai até aqui Puxa reto Mas tem que sempre controlar Coluna reta Assim Vai e volta Eu faço uma série de 15 Aí espero um intervalo de 10 segundos E repito de novo Mais ou menos De novo Vou passar um treino de perna adaptativa pra você Ah, eu quero Aceito Ele tá pegando o glúteo Tá pegando muito aqui ainda? Deixa comigo Deixa com nós Então eu vou adorar Eu vou passar um treinamento Que você aí de quadríceps E o que você pretende aí? Perder barriga? Então Eu quero fazer Opa Você dá risada, né? Não dá pra cortar essa parte A barriga eu consegui perder bastante aqui, né? Mas só aqui que eu tenho tipo bastante pele Aí é que eu não consigo perder muito E o braço Como a gente tem bastante pele Eu não consigo tirar ele ainda Vai dar um jeito Mas tipo Eu tenho uma genética assim Pra ficar fortinha Tem mesmo Não Tem sim Antibraço E assim, ó Tipo Tá com um probleminha de pele? Tô Eu não sei Ah, esse aqui sim É que eu tive uma dermatite atópica Quando eu era criança Mas você não toma banho, não? Toma Mas não sai Esse aqui Daí manchou do sol Esse aqui Tem remédio pra isso Se alguém quiser indicar aí Eu tenho uma médica Mas a questão é Cadê o papal? Cadê o anão? Eu não sei Ele Você chegou a olhar no olho dele Em algum momento? Não Ele desviou? Desvia Ele fica assim Tipo Tu conversa com ele Daí ele fica assim, ó Ele não olha na tua cara Mas por que você acha que é? Porque eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que devia tu pegar um treino comigo e com ele Pra pegar pesada Bora Hoje à noite? Eu não sei Algum lugar assim? O anão ficou Tá com medo Moscando Aí tu chama Ô pai Vocês falam? Ô pai vem cá É isso aí Ô pai vem cá Aí tu chama ele Eu já tô aqui Se não Se você chamar eu e ele ao mesmo tempo Ele não vai aceitar Não, nós vamos Nós saca a câmera Eu quero ver ele não ir Ih, Jesus amado Acorda nas 5 da manhã Raneia e dorme Então vamos Vou acordar de hoje Partiu? Deixa você treinar aí Mais tarde eu venho te ajudar Certo Vou fazer braço agora Obrigada Tá com o Renit? Mano, é o seguinte Cadê o papo lá, não? Vamos ver? Vamos ver? Você chegou a acordar Falar com ele? Trocou alguma palavra com ele? Não Onde é que ele tava hoje? Ele entrou Parecendo um rampo Com o Marquinho Direto pro quarto Tá ali, velho Eu nem vi ele hoje Eu vi todo mundo Menos ele Mas por que será? O que você acha que ele tem? Não sei Eu acho que é medo de perder De perder o que? Porque ele levanta mais peso Ô, Pedra Você tá sentindo um clima estranho do ano? Tô Porque ele tá reservado Ele é assim Tá quietão Como é que ele é aqui na casa Com vocês? Ele é louco Um louco Ele é louco? Assim, engraçado Ele é com todo mundo Sempre Ele tá sempre Com todo lugar Ele é tipo Mônipresente Ele tá em todo lugar E ele dorme cedo? Não Não Ele dorme muito também? Não, entendeu? Mas virou um som Vou lavar Eu não sei Vou cantar Cadê ele? Vou cantar É duas da manhã É duas da manhã É duas da manhã Amém, você fala com ele então? Vai nem dormindo O que eu faço? Fala O que eu falo então? Com a vida Ele dorme com o celular na mão Fala com ele amanhã Fala com ele amanhã Vamos falar com ele amanhã Sem desculpa amanhã Amanhã fechou, galera? Fechou, fechou Ele dorme com o celular na mão Tchau Amanhã ele não vai ter escapatório Amanhã então, fechou? Fechou Entrei amanhã com ele Será, galera? Vamos 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 lá então Tô passando por alguns problemas pessoais aí, familiares Eu falei alguma coisa do tipo lá no Telegram Tá no link aí da descrição, Telegram Sinto muita falta da minha mãe Muita, sabe? E eu fico muito chateado Porque Eu tô falando de família Não tô falando de amizade Não tô falando de pessoas que tomam o meu negócio Sabe? Família, sabe? Existe diferença, sabe? De família e amigo Se bem que tem amigos que a gente considera mais que família Mas Porra, não falo com o meu pai Já tem um Sei lá Um cara que Deu nem feliz aniversário pra mim E dia 11 de setembro É meu aniversário A data que minha mãe foi embora Então eu achei que Meu pai ia aproximar de mim, né? Mas Não foi o que tá acontecendo E Um dia Minha mãe na cama Eu falo isso sempre aqui no canal Eu falei Mãe, quando a senhora se for, não vai Você tem que ser forte, mãe Você Meu pai nunca mais vai me ver na vida Meti o louco pra minha mãe Sempre meti esse louco com ela em vida Mas ela Mas na cama ela Ela falou algumas palavras que Ela falou Você é diferente Ela não falava, né? Você é diferente Eu te criei diferente Não dava nem pra ouvir tanto Assim Era assim O que, mãe? Pesado, mano É... Você vê sua mãe Pedindo piedade com a voz, sabe? 50 dias Sem beber água Sabe? Sinto falta, brother Falar pra você E Eu sou um ser humano Por trás de um Todo empresário Todo Todo jogador de futebol Toda pessoa Bem sucedida Eu não sou uma pessoa bem sucedida Eu tô correndo atrás Tem uma história Tem uma tristeza Tem uma Tem uma dor E eu falo muito Eu falei isso agora Recentemente no Telegram Que É difícil você conciliar O emocional O familiar Pra você ser um cara empreendedor Corre lá no Telegram Não é nem o marketing pra lá Não tô nem vendo nem o curso Não tô É que lá eu me sinto mais à vontade A falar Lá é a galera que Que me acompanha Que me curte E morre lá o assunto Tá bom, Felice? É... Não fala de coisa boa Eu não, mano Correndo da anã Não sei o que acontece com ele Ele tá cogitando embora Mas não vai embora, brother A gente correu atrás do dentista Pra ele É... O... Eu não sei se eu gravei isso Ela falou fora da cana Mas o tratamento do anão Né? Se fosse realmente pagar Se for pagar sim É um tratamento de 100 mil reais Mais, né? Porque envolve uma cirurgia crítica Envolve todos os dentes O anão não tem nenhum dente É uma clínica legal Uma clínica top Então, anão Você não vai embora, brother É trabalhar Ser emocional Não sei o que tá acontecendo Com o anão Mas... Ele ficou chateado Que eu trouxe o anão Ele falou que tá com medo de se apaixonar Não sei que brisa ele entrou Né? Então a gente vai ter que trabalhar isso E o anão só vai sair da minha vida Com os dentes feitos Né? A gente fazendo a imagem dele Ele vivendo do Instagram Ele vivendo do canal E tamo junto, Felice O anão só vai sair da minha vida